Olá, sejam muito bem-vindos ao 5 Minutos com a Palavra de Deus. Estou acolhendo você que está chegando pela primeira vez aqui neste canal. E se você está acompanhando pelo YouTube, se inscreva, ative ali as notificações. Quem acompanha, a gente sempre pede que deixe aqui um pequeno comentário, nem que seja um bom dia, um sinalzinho ali, porque isso faz com que a plataforma, tanto o YouTube como o Instagram, entendam que esse vídeo é relevante para as pessoas e aí ela faz a distribuição para mais pessoas, faz com que apareça por aí. É por isso que aos poucos o canal vai crescendo e isso é para a glória de Deus, para que o Evangelho chegue a mais pessoas. É por isso que talvez você um dia, por acaso, não se encontrou. Porque alguém deu lá, no caso do YouTube, um like, aquele joinha, digitou ali um comentário. Então isso faz também possível que a Palavra chegue a mais pessoas. E se possível, você também compartilha o link nos seus grupos de WhatsApp. E com isso nós vamos evangelizando. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 6. O Senhor respondeu, Se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderiês dizer a esta moreira, Arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Veja, às vezes, você pode julgar que muitas coisas são impossíveis antes mesmo de tentar realizá-las. Se você mantiver o pensamento firme, o pensamento positivo, aliado a uma fé inabalável em Deus, tudo pode ser realizado. Você já percebeu a força do poder que possui? Como é bom ser otimista, enxergar o lado positivo de tudo. Porque, no seu interior, existem duas forças incríveis. A fé e o pensamento positivo. Então, não se entregue ao desânimo, não se entregue ao medo. E lembre-se, a força de vontade, aliada à fé em Deus, produz verdadeiros milagres na vida das pessoas. Pense nisso e tome posse. E, num instante de silêncio, você coloque diante do Senhor os seus pedidos, as suas intenções pelas pessoas que você está orando por elas, porque o Senhor, neste momento, está aí ao teu lado, como está aqui junto comigo. E Ele prometeu que estaria conosco. Então, esta é uma grande oportunidade de se envolver com Ele. Faça isso, nesta experiência santa de fé. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até às 18h30, em nosso momento diário de oração ao vivo. Veja o link aqui na descrição. Que você tenha um dia muito abençoado e feliz. Um grande abraço.